E finalmente chegamos, apesar de ser a nossa parte mais curta dentro desses primeiros minicursos, a nossa aula 4, Boas Práticas 2, da parte de atendimento à La Carte. Os objetivos da aprendizagem são ainda entender como se relacionam ações importantes para se ter boas práticas no atendimento, mas agora relacionar boas práticas à resiliência e adaptabilidade. Essa última aula fecha com questões importantes também vistas anteriormente, mas enfatizando a resiliência e adaptabilidade ou capacidade de adaptação. Tenha em mente que na caminhada de nossos minicursos buscamos as bases para executar nossas atividades e tarefas. Então se fala muito sobre habilidades e conhecimentos que devemos adquirir. Aos poucos vamos lidando com exercício, conforme também vou amadurecendo a própria maneira de ser do conteúdo e a cara do Trilhas Interativas. Também buscando ser resiliente e adaptativo. Por isso eu chamo a sua atenção para participar das nossas redes e acrescentar algo ao conteúdo ou aos nossos próprios objetivos. Eu proponho esse material, por exemplo, como livre, com base em licenças Creative Commons e distribuo dessa forma também no YouTube, através do canal Cases de Sucesso. Vai achar alguns com esse nome. Mas o que tiveram trilhas é esse. Procuro pelos títulos ou playlists que montamos e vai ser algo tranquilo, já que eu uso os mesmos nomes das aulas aqui em outros lugares também. Apesar de que outros lugares não é YouTube, é o que eu quero dizer. Pois bem, ao conteúdo da vez. Resiliência leva em conta a capacidade que temos de voltar ao nosso estado normal após uma pressão. Algo que pode nos tirar de nosso estado mais comum de calmaria, por exemplo. Mas devemos saber como retornar a ele, ou seja, como ter esse controle emocional. Esse é um tópico da chamada inteligência emocional. Pesquise mais a fundo para entender melhor o assunto. Esse controle vem da maturidade. Logo, não tem jeito. Temos que passar por situações de tensão e nos acostumar a fazer as escolhas certas ou adequadas naquele momento, sem perder o tino ou deixar se levar pelas emoções mais impulsivas. Elas podem acabar sendo também destrutivas. Pegue e leve consigo. Pois uma conscientização é diferente de uma transformação pessoal. E veja bem, não é questão de ser uma pessoa calma. É questão de ser resiliente. Também queria dizer, em outras palavras, que você tem que aprender a se dosar, e antecipar as suas próprias reações. E isso é o que te fará ser um ser humano fantástico. Talvez você já até conheça alguém assim. Leva tempo, mas vale o esforço. Não precisa virar um monge budista, mas crie que isso é algo que vai fazer o nível do seu atendimento decolar. Porque as pessoas te verão como alguém que sabe se manter em meio a situações que podem ser tensas e complicadas. Já a adaptabilidade, ou capacidade de se adaptar, é buscar agir conforme a situação. Algum louco na vida já deve ter te dito para sempre ter um plano. Mas nós sabemos que nem sempre isso é possível. Muitas vezes não. Nem sempre, ou quase nunca, a medida que se torna mais difícil prever padrões num mundo que seja VUCA ou BUNNY. E caso você não saiba o que são esses Mundo VUCA, Mundo BUNNY, eles são perspectivas de como o nosso mundo é hoje, levando em conta suas características mais marcantes. Eu também exploro bastante esse tipo de coisa, para além do conteúdo dos minicursos, seja aqui no Anchor, no YouTube, nos meus artigos no LinkedIn. Então você pode adicionar e dar uma olhadinha lá também. Mas voltando, saber adaptar-se é agir conforme as circunstâncias. E para isso você precisaria entender bem uma situação, seus elementos e os possíveis resultados conforme as ações das pessoas e a sua mesmo. É ter uma senhora visão da coisa, enxergando o que está acontecendo e por que está acontecendo. Obviamente, é das coisas que não podemos simplesmente cobrar ou treinar com facilidade. Mas podemos trocar algumas dicas entre nós. Essa visão é uma mistura de raciocínio lógico com intuição. Ao mesmo tempo, saber quem ou o que está envolvido numa dada situação, quais os possíveis resultados dessas ações e como vai afetar cada coisa. Você não precisa ser vidente ou um mago da previsão. Basta ter bons olhos para as pessoas em seus momentos. É o que chamam de visão analítica ou pensamento crítico. Essas são as habilidades ou mindsets que deveríamos buscar sempre para serem nossos. Com todos esses elementos em jogo, nós temos muito trabalho a ser feito. Mas sabemos que essas características e modelos, todos, eles foram os que levaram outros a chegarem aonde estão, como alguns dos melhores naquilo que fazem. E para não ocupar muito tempo do nosso podcast nesse sentido, eu te recomendo ver quais as melhores empresas ou pessoas no Brasil e no mundo, os que são referências em suas áreas, como em programas e pesquisas feitas por gente como o grupo, como o Great Places to Work, que deve achar bastante gente, até para você conhecer e se inspirar também. Eu convido também vocês a darem uma olhada nos links. Serão levados ao Udemy, aonde nós conseguimos perspectivas maiores e cursos gratuitos e pagos que disponibilizam para avançarmos em nossos projetos de vida. Dê uma olhada, pois se está gostando desse mini curso, com o qual continuaremos, ainda com outros assuntos a serem divulgados, mas deve ser algo entre finanças e marketing, e, aliás, de resto, busquem melhorar sempre. Conforme seu atendimento, a partir desse treino, disponibilizamos e vamos seguindo juntos no que podemos nos auxiliar nessa loucura de um mundo pós-bolha, pandemia e isolamento social. Temos muito o que fazer ainda e seguir em frente é a grande opção que temos para chegar a algum bom lugar. Até! Tchau! 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 Tchau!